Legislação arquivística no Brasil Marcos legais e leis, decretos, regulamentos que estabelecem as regras para as questões arquivísticas Constituição, conjunto de normas que regem o Estado O Brasil teve sete Constituições, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988 Antes da Constituição de 1988 apenas a proteção aos documentórios era pontuado A Constituição de 1946 inclui os documentos de arquivo como bens de valor histórico e artístico A falta de uma política de arquivos e de regulamentação específica sobre os documentos contribuíram para fomentar a cultura do descaso A Constituição de 1988, segundo Duarte 216 Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem Legislação arquivística no Brasil Na Constituição de 1988 aparece citação específica sobre gestão de documentos Criação da Lei de Arquivo 8.159 de 1991 Já havia um anteprojeto de lei desde 1962 Com a Lei 8.159 veio o Conselho Nacional de Arquivos Conarque que é órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados Como órgão central de um sistema nacional de arquivos, bem como exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo Resoluções do Conarque, estabelece critérios para o fazer arquivístico Com a Constituição de 1988 dá-se início à política nacional de arquivos públicos e privados na qual a gestão tem papel fundamental Os documentos são então vistos como importantes instrumentos para o exercício da democracia e para a proteção dos direitos coletivos e individuais A legislação arquivística marca uma nova era, porém deve estar baseada na sua aplicação cotidiana A legislação arquivística é um dos fundamentos para a constituição de políticas públicas voltada aos arquivos e a sua real inserção na sociedade Em 2011 é criada a Lei 12.527 que dispõe sobre o acesso e a transparência dos documentos públicos Não fala especificamente de arquivo, mas é muito importante no dia a dia deste profissional Lei 6.546 de 1978, Regulamentação da profissão de arquivista e técnico de arquivo Art. 1º Exercício das profissões de arquivista e de técnico de arquivo, com as atribuições estabelecidas nesta lei, só será permitido E aos diplomados no Brasil por curso superior de arquivologia, reconhecido na forma da lei E aos diplomados no exterior por cursos superiores de arquivologia, cujos diplomas sejam revalidados no Brasil na forma da lei E aos técnicos de arquivo portadores de certificados de conclusão de ensino de segundo grau E veja os que, embora não habilitados nos termos dos itens anteriores, contem, pelo menos, cinco anos ininterruptos de atividade ou dez intercalados, na data de início da vigência desta lei Nos campos profissionais da arquivologia ou da técnica de arquivo Vê aos portadores de certificado de conclusão de curso de segundo grau que recebam treinamento específico em técnicas de arquivo em curso ministrado por entidades credenciadas pelo Conselho Federal de Mão de obra, do Ministério do Trabalho, com carga horária mínima de 1.110 hectosegundos Nas disciplinas específicas Lei 6.546 de 1978, Zarte, segundo são atribuições do arquivista Planejamento, organização e direção de serviços de arquivo, orientação e acompanhamento do processo documental e informativo Orientação e direção das atividades de identificação das espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos e controle de multipópias, etc. Arte, terceiro são atribuições do técnico de arquivo Recebimento, registro e distribuição dos documentos, bem como controle de sua movimentação Classificação, arranjo, descrição e execução de demais tarefas necessárias à guarda e conservação dos documentos, assim como prestação de informações relativas aos mesmos Preparação de documentos de arquivos para microfilmagem e conservação e utilização do microfilme Preparação de documentos de arquivo para processamento eletrônico de dados Lei 12.527 de 2011, Zarte 1º Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXI do arte 5º, no inciso I do terceiro Duarte 37 e no segundo Duarte, 216 da Constituição Federal Parágrafo único, subordinou-se ao regime desta lei E os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo os cortes de contas, e judiciário do Ministério Público E as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados Distrito Federal e Municípios Lei 12.527 de 2011, Zarte 3º Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração Pública e com as seguintes diretrizes E observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção E divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações E a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação E a fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública V. Desenvolvimento do controle social da administração pública Lei de Arquivo 8.159, Disposições Gerais Arte, primeiro a dever do poder público à gestão documental e a de proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura Ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação Arte, segundo consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas Em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos Arte, terceiro considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento e em fase corrente intermediária Visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente Arte, quarto todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivo, que serão prestadas no prazo da lei Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada Da honra e da imagem das pessoas Ver também a Lei de Acesso 12, 527 e 11 avos Arte, quinto a administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta lei Arte, sexto fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa Capítulo 2, dos arquivos públicos Arte, sétimo os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual Do Distrito Federal e Municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias Primeiro são também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público Por entidades privadas encarregadas à gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades Segundo a cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou à sua transferência à instituição Sucessora Arte, oitavo os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes Primeiro consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas frequentes Segundo consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo Aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente Terceiro consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados Arte, nono a eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública Na sua específica esfera de competência Arte, décimo os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis Capítulo 3, dos arquivos privados Arte, onze, consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades Arte, doze, os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social Desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional Arte, treze, os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alinados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior Parágrafo único Na alienação desses arquivos o poder público exercer a preferência na aquisição Arte, quatorze, o acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor Arte, quinze, os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas Arte, dezesseis, os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente e a vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social Capítulo quatro Da organização e administração de instituições arquivísticas públicas Arte, dezessete, a administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e Municipais Primeiros são arquivos federais o Arquivo Nacional do Poder Executivo e os arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário São considerados, também, do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica Segundo são arquivos estaduais o Arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo e o Arquivo do Poder Judiciário Terceiro são arquivos do Distrito Federal o Arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo e o Arquivo do Poder Judiciário Quarto são arquivos municipais o Arquivo do Poder Executivo e o Arquivo do Poder Legislativo 5. Os arquivos públicos dos territórios são organizados de acordo com sua estrutura político-jurídica. Art. 18. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais. Art. 19. Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no exercício de suas funções. Bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. Art. 20. Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no exercício de suas funções. Trâmita dos em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. Art. 21. Legislação estadual, do Distrito Federal e Municipal definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos. Observado o disposto na Constituição Federal e nesta lei. Instituições de arquivo, entidades mantenedoras. Públicas, federal, estadual e municipal. As instituições de arquivos públicos podem abrigar acervos de instituições privadas e pessoais. Privadas, instituições com sem fins lucrativos, ONG, exceções abertas a partir da lei de acesso à informação. Pessoais ou familiares, atuação. Centrais, setoriais, natureza dos documentos. Especiais, que têm sob sua guarda documentos de formas físicas diversas. Especializados, acervos formados por diferentes áreas do conhecimento. Capítulo 5, do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos, alterados pela Lei nº 12.527. Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos. Primeiro, os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada. Da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos. Segundo, o acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30, 30 anos, a contada data de sua produção. Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável a defesa de direito próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte. Parágrafo único. Nenhuma norma de organização administrativa será interpretada de modo, a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo. Disposições finais. Art. 25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor. Aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. Art. 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivo, com arque, órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a Política Nacional de Arquivos. Como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, SINAR. Primeiro, o Conselho Nacional de Arquivo será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas. Segundo, a estrutura e funcionamento do Conselho criado neste artigo serão estabelecidos em regulamento. Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 28. Revogância às disposições em contrário. Brasília, 8 de janeiro de 1991, centésimo setuagésimo da Independência e centésimo terceiro da República. Lei Estadual 11.263 de 2018, cria o Arquivo Público do Estado da Paraíba e o Sistema de Arquivos do Estado. Dou de 30 de dezembro de 2018. A lei foi estruturada a partir da comissão provisória formada por profissionais de diversas instituições. Posição hierárquica, coloca o APB vinculado diretamente à Secretaria de Governo do Estado. Finalidades, e implantar a política estadual de arquivos públicos e privados, e subsidiar, mediante gestão e preservação documental, as decisões governamentais. E apoiar o cidadão na defesa dos seus direitos, a partir da gestão, preservação e acesso aos documentos produzidos, recebidos ou acumulados pelo Estado. E vem incentivar a produção de conhecimento científico e cultural por meio de divulgação do seu acervo. Legislação arquivística, Arquivos e o Direito Internacional Transferência de arquivos em caso de transferência de territórios de um Estado para outro Caso de criação de novos Estados, Arquivos Coloniais e Caso de desmembramento de Estados Acesso de cidadãos aos arquivos de outros países e Estatuto dos arquivos que interessam a muitos países simultaneamente Legislação em alguns países, Alemanha Legislação é caracterizada pela independência absoluta do Arquivo Federal A criação do Arquivo Nacional ocorreu em 1950 Espanha, já existia uma legislação, ordenação real, desde 1381 e Arquivo Real de Castela foi criado em sua forma atual em 1540 Estados Unidos, o Arquivo Nacional foi criado em 1968, tendo um setor específico para arquivos correntes e intermediários Os Estados têm cada uma legislação própria para os arquivos Itália, possui a legislação mais completa do mundo em termos arquivísticos Instituições Arquivísticas Internacionais Conselho Internacional de Arquivos, CIA Tem como objetivo reunir-se periodicamente Estabelecer, manter e estreitar relações arquivísticas de todos os países Favorecer todas as medidas de defesa do patrimônio em matéria de arquivo Facilitar a utilização mais frequente dos arquivos Favorecer e coordenar em escala internacional atividades da administração dos arquivos e Cooperar com outros organismos que se ocupem da documentação Https2.com.br www.ica.org.br 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto